Bom dia, bom dia galera, hoje dia 11 de abril 2015, estamos fazendo umas correria aí com a familiares aí, com o kit família, dando em casa, levando um pra cá, levando outro pra lá, aproveitar né, que é o único tempinho que eu tenho pra ficar com ele daí e levar ele, já desci a minha filha lá na faculdade, agora vou deixar o Felipe no serviço, já deixei minha mulher no serviço também, todo mundo trabalha no sábado aí, depois eu volto pra casa, vou dar uma lavada no carro, vou dar uma passeada aí, estamos aqui em Curitiba, no bairro Campo Comprido, no estado do Paraná, estamos aqui na rua Eduardo Esprada, vou lá no shopping de Bois, vim comprar um presente pra Valdete, amanhã é aniversário dela, 4.0, tenho que ir atrás comprar um presente agora, ela fez uma lista lá pra mim, mas vou comprar só um, vou comprar tudo não. Estamos seguindo aqui galera, olha a criança ali, se larga da mão do pai né, ainda bem como eu tava segurando E aí O meio, tá meio chapada Felipe, comecei aqui, cara, parece que fumou um chuchu, tá? Tá atualizado esse teu coiso aí? Deixa eu ver aqui, vira pra mim Joga esse outro caminho ali, eu bato em cima desse cinza ali Ele pegou outro caminho alternativo Essa região que já tem cada mansão aqui, que é coisa de louco Essas casinhas mais ou menos aí, tudo morador de 500 anos Aqui começa já a pegar um pouco do Barigui, do Champanhar A área mais nobre de Curitiba É magnata Olha os condomínios aí Só magnata No mínimo esses políticos corruptos que desviam dinheiro das coisas E devem morar nesses lugares aí Quem trabalha mesmo, dificilmente consegue morar num lugar desse Existem as exceções também, né, mas A maioria é tudo Gente Esse Eduardo Sprada aqui é cheio de curvinha É longe Fica um ronco na roda de trás Lá eu acho que é um enrolamento Vou ter que ir na oficina pra dar uma olhada Um barulho muito estranho Um barulho tipo bairro de pneu muito cheio Um barulho muito estranho Ele fica pra cá Curitiba é uma capital ecológica Uma capital que tem muito verde Muito mato É bom de morar pra cá É claro que tem Os problemas como todas as grandes metrópoles Tem roubo, tem assalto, tem drogado Tem tudo É impossível não ter, né Não é o paraíso que eu saio Só que não sai na mídia, né Tanto quanto sai em Rio de Janeiro e São Paulo Porque a mídia Só mostra criminalidade em São Paulo e Rio de Janeiro Parece que Aquela favela do Rio é feita pra dar ibope Tem que ter Agora É São Paulo e Rio Só aparece isso nos jornais, nos plantões policiais Parece que é só lá que existe crime Vai em Salvador, vai em Belo Horizonte Aqui em Curitiba mesmo Trinta, quarenta pessoas que morrem Assassinada por final de semana Normalmente Curitiba e região metropolitana Então é Existe um véu por trás disso, né Porque às vezes a pessoa vê só a beleza das coisas E não enxerga O que tem de ruim por trás Mas tem sim Tem Não tanto quanto as grandes metrópoles Mas ela Ela tem problema sim Continue para a Avenida Nossa Senhora Aparecida Olha que legal Que é a bicicletinha A bicicletaria velha Ai, queria filmar Acho que não é pra vender ali, né Acho que deve ser coleção, né Coleção de bicicleta antiga Muito bonita Que igreja no São Paulo e São Paulo Já me achei Olha o álcool aqui Tão nove e nove Portinhos Abriu o negócio Estamos quase no Campina do Siqueira já Tão nove e nove Estamos quase no Campina do Siqueira já Tão nove e nove como é que o cara consegue se trancar atrás de um ônibus, como é que o cara não tem uma visão de imaginar que o ônibus vai parando de ponto em ponto, daí ele anda atrás do ônibus e fica trancado, daí depois ele quer sair e tranca todo mundo a pista da direita, os ônibus andam ali, tem que ir, porque o ônibus vai parando né, aí o cara fica atrás do ônibus, quando o ônibus para ele joga para a esquerda para tirar o carro, daí atrapalha tudo o trânsito já comeu, que comer, tomar café, alguma coisa, né, pedi café, não sei, café é ruim, deixa um panificador aí a gente paga o café, tem muito, se você pegou mil e quinhentos reais já estamos no batel aqui isso é um erro, o cara passa com tudo no sinal laranja vira aqui? é, não sei, mas chapa aí para baixo, hein pra cima do batelha ali, ó você tem que calibrar a bolsa dele, fazer assim com o telefone quando ele fazer assim, depois fazer assim mas que ele tá doido Pra achar o pé ali embaixo Esse daqui é ali O caminho é esse ali Estamos aqui no Batel, galera Avenida Batel Passa aqui pela pracinha do Batel Essa aí é a pracinha do Batel Ponto de encontro Conhecido aqui em Curitiba Continue para a Avenida do Batel Aqui é o shopping Como que é o nome do shopping? Bate o Batel Shopping só de rico Só vem jeito da grana Porque ali só tem produtos caros E só produtos de marca Tipo Yves Saint Laurent Louis Vuitton Só marca mesmo Só pra gente rico Isso aqui é Avenida Batel A área dos burguesinhos Vem aí Bebendo os bares A área da burguesia E onde tem burguesia Nada contra Sem preconceito Igreja do reino universal Igreja do reino universal de Deus Na frente Tem que ter na igreja Senão como é que as pessoas vão na igreja Pega essa mulher com essa casinha na cabeça Não quer comprar na rosa É difícil né A pessoa chegar nessa idade E tem que se sujeitar Tem que entregar folhetos Ensinar a ler Às vezes não precisa Às vezes é só pra Poder distrair Ocupar a mente Mas Na maioria das vezes É necessidade mesmo Tamanho do palácio Da universal Cara isso aí deve ser bilionário Terreno aí Num lugar desse Uma propriedade É milhões e milhões Vire à esquerda na rua Essa região Essa região aqui É uma das regiões mais caras Que existe Em Curitiba É essa região aqui Aqui embaixo Só que aqui não vira Vou ter que fazer assim Para poder contornar Vire à direita Na rua Coronel do Cídio Vire à direita Na rua Benjamim Lins Siga na direção norte Siga na direção norte Na rua Paster Em direção A rua Benjamim Lins Siga na direção nordeste Na avenida Visconde De Guarapuavo Em direção A rua Paster Sai e entra de novo Que esse troço Tá doido Sai fora desse negócio Tô todo desorientado Tô todo desorientado É aqui embaixo Vire à direita Na rua Coronel do Cídio Carinas Eu trabalhei aí de chapeiro Vou fazer o cirsalado aí Quando eu era adolescente Carinas Nossa Era bombado Esse Carinas É que quando não tinha Tanta concorrência Falava em ponto de encontro De adolescente Eu era o carinas Eu era o chapeiro Trabalhava na chapa Ia pro colégio A noite fedendo Vire à direita Na rua Encomendador Araújo Vire aqui Você vai ficar aí Shopping Cristal Tô todo desorientado Não Não precisa de virada Valia não dá de virar Tem que ficar aí Vou indo a pé e mato o tempo Tchau Fica com Deus Tchau Eu deixei meu negão ali Agora vamos lá no Shopping Baricuí O que você acha o presente da Valdena? Tchau